Você, como criador, necessita conhecer o seu rebanho. Saber quais são os índices zootécnicos. As previsões de nascimento e desmama. A produção de leite. As despesas e receitas, dentre outras informações. Possibilitando primeiro o planejamento da atividade. E depois a avaliação do manejo adotado na fazenda. Será que esse manejo é viável? Qual é o desempenho econômico da propriedade? Quanto mais informações você tiver sobre atividade, melhor. E aí 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 E aí